ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Na cadeia, homem confessa ter estuprado, matado e enterrado menina de 7 anos na zona norte de Manaus. Polícia também apresenta mototaxista que abusava de adolescentes aqui na capital. Crime passional, homem confessa que decapitou e jogou a cabeça da cunhada em Igarapé, no Tarumã. Em Parintins, padraço é preso suspeito de estuprar, enteada de 16 anos. E ainda, solidariedade e superação no Dia Mundial do Doador de Sangue. A gente conta histórias de pessoas que não medem esforços para salvar vidas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O suspeito de matar e enterrar uma menina de 7 anos no Amazonino Mendes, Zona Norte, disse hoje que cometeu os crimes sozinho. Em depoimento à polícia, ele falou ainda que estava sob o efeito de drogas. Na delegacia geral, os gritos da família. Francinaldo Marialva Pereira, de 26 anos, confessou que estuprou, matou e enterrou o corpo da pequena Juliane Souza da Silva, de 7 anos. Ela sumiu na última sexta-feira e o corpo foi encontrado ontem. Francinaldo confessou que fez tudo sozinho. Estava sob o efeito de drogas há pelo menos 3 dias, quando na sexta-feira chamou Juliane para entrar na casa dele. Foi então que ele estrangulou a criança, estuprou e enterrou o corpo. Chamei ela, ela foi. Foi o que aconteceu. Dei em forca a ela. Aí ela chegou a falecer. Aí eu tirei a roupa dela. Daí foi, então acho que de uns 5 minutos, porque eu fiquei nervoso e já enterrei logo, com medo. Não existe uma motivação aparente. Ele alega que estava sob efeito de entorpecente, especificamente Loló. Já conhecia a Juliane, chamou a Juliane para dentro da residência e resolveu cometer essa barbaridade. Estamos aguardando também alguns documentos oficiais do IML quanto à possibilidade ou não da violência sexual relacionada à penetração. Estamos aguardando essa informação. A polícia deve voltar à casa da família do suspeito para tentar encontrar novos indícios, como a roupa da criança. Mas a depredação do lugar feita pela população deve dificultar o trabalho. Nós chegamos ontem, fizemos duas diligências no local e, infelizmente, por esse ato dos vizinhos, dificultou bastante o nosso serviço. A mãe de Juliane ficou com o bandido cara a cara. Tinha acesso à minha casa, esse demônio. Como é que um diabo desse que é pai vai fazer isso com a criança, que o filho dele é quase da idade da minha filha. Como é que esse diabo vai fazer uma coisa dessa? Eu quero justiça. Para a família, o que resta agora é mudar de casa, para tentar superar os momentos de dor e lembrar apenas do sorriso de uma menina tão inocente. Não tem nem mais o porquê ficar lá. Porque a lembrança dela está lá em nossos corações, nosso convívio todinho. Ela foi morar lá, ela tinha um ano de idade. E a polícia também apresentou hoje um mototaxista acusado de estuprar adolescentes entre 14 e 17 anos. Marcelo Augusto Praia de Souza, de 26 anos, usava a profissão para atrair as jovens e praticar os crimes em terrenos baldios. Lá, ele ainda abusava e roubava as meninas. Seriam pelo menos quatro crimes. Um deles foi em março desse ano, quando a polícia rastreou o celular que ele havia roubado da vítima. Quando houve esse registro, em razão do Marcelo ter roubado o telefone da vítima após o crime sexual, iniciamos as investigações na autoria desse fato e descobrimos que o Marcelo havia habilitado um chip, que já estava em seu nome desde 2012, nesse telefone roubado, vendeu para outra pessoa, identificamos essa outra pessoa. Então, após o trabalho de investigação e com toda a materialidade robusta que apontava para o Marcelo, nós representamos pela prisão preventiva dele, que foi deferido pela Justiça Estadual. Marcelo foi preso na tarde de ontem no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Agora, a polícia continua as investigações para identificar mais vítimas. Francinaldo e Marcelo foram encaminhados à cadeia pública da capital. E em Parintins, um homem foi preso acusado de estuprar a enteada de 16 anos. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Marcelo, a polícia civil prendeu Raul Pereira Trindade, 29 anos. Ele está sendo acusado de estupro. Ele teria estuprado a sua própria enteada, uma adolescente de 16 anos, que já está sob os cuidados do Conselho Tutelar. O crime aconteceu no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins, e ele foi preso também na zona sul, mas já no bairro Paulo Correia. Ele é homicida, já cumpriu pena por homicídio na unidade prisional de Parintins, e agora volta a se envolver com o crime. Segundo dados da polícia, só nesses primeiros meses do ano, já foram registrados aqui na terceira delegacia de polícia de Parintins, mais de 15 estupros. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Jornal em Tempo. E hoje, o prefeito Arthur Neto confirmou o reajuste salarial para os servidores públicos, um impacto de 5 milhões de reais por mês aos cofres públicos. Com o anúncio do repasse, 27 mil servidores públicos da saúde, educação, trânsito e transporte devem ser beneficiados. O reajuste será pago em duas parcelas, a primeira neste segundo semestre e a segunda em janeiro do próximo ano. Isso significa muito, se você quer transformar isso em asfaltamento, se você quiser transformar isso em mais unidades de saúde, se você quiser transformar isso em aparelhos sociais, ou seja, a gente investiu no nosso servidor. De acordo com o prefeito Arthur Neto, o valor do aumento foi superior a 9%. A área da saúde foi a que teve o maior aumento, 9,9%, e a da educação foi a menor, com 9,28%. Para o secretário de Finanças, mesmo com o orçamento apertado, a prefeitura tem recursos para fazer o repasse e garantiu que não deve haver atrasos. E depois de várias reuniões, todas elas, no mais alto espírito de compreensão, comprometimento e educação entre as participantes, nós conseguimos felizmente cumprir aquilo que o prefeito mais almejava, que era fazer o reajuste pelo segundo ano. O impacto mensal destes reajustes deve ser superior a 5 milhões de reais. E agora à tarde, um princípio de incêndio atingiu o Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, um interno atiou fogo em um colchão no pavilhão B, depois da revista de rotina no local. Foram os próprios funcionários que controlaram as chamas, e apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em instantes, o homem confessa que decapitou e jogou a cabeça da cunhada em um igarapé no Tarumã. E ainda no Dia Mundial do Doador de Sangue, a gente mostra histórias de superação e solidariedade. Os detalhes já já. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti